Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham no meu primeiro vídeo sobre o jogo Tobol número 1. Aqui nós temos os 8 personagens jogáveis, você pode desbloquear outros personagens no jogo, mas a princípio você tem 8. Eu vou escolher aqui o 2G, o 2G que talvez lembre para vocês um outro personagem muito famoso aí, vamos ver se vocês se tocam de quem eu estou falando. Bom, chegou aqui no vídeo, claro, já deixa seu like, já clica no gostei aí e inscreva-se aqui no canal também Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo, Engel é o Leonardo, me chamam aqui das 3 maneiras. Vocês viram aí que eu entrei no modo torneio, eu pretendo ir até o final, você vai ter que enfrentar aí os 8 personagens. Mais 3 chefes, o jogo apresenta 3 chefes. Olha só que legal, você pode agarrar também, você pode socar, pode chutar, pode agarrar, pode bloquear, pode pular, mais um perfect? Caramba! Tô indo bem, hein? Fazia muito tempo que eu não jogava Tobol número 1, eu não tive o Tobol número 1, eu cheguei a jogar, mas não tive. Eu tive o Tobol número 2, que eu gostava muito, adorava o Tobol número 2. Caramba, esse robozinho aí é muito embaçado, ainda bem que eu peguei ele aqui no começo, porque no começo ele é mais fácil, né? Mais fácil de você derrotar ele. Depois, conforme você vai avançando aí, vai ficando mais difícil. Olha só, estamos no Egito aqui, não estamos não, é mentira, tá? A gente não está no Egito. Mas temos pirâmides aqui, vocês percebem que nós estamos em outro planeta, porque a partir da Terra a gente não tem essa vista aí que nós estamos vendo ao fundo. Esse jogo aqui, o Tobol, número 1, é um jogo do Playstation 1, foi lançado para o Playstation 1, um jogo de luta, com ambientação 3D, movimentação 3D, os personagens aí, tudo modelados tridimensionalmente. O jogo foi desenvolvido por uma empresa chamada Dream Factory, foi publicado pela Square em 1996. Então esse jogo aqui é de 1996. Foi o primeiro lançamento da Dream Factory, o primeiro jogo que a Dream Factory fez. Foi o primeiro jogo também que a Square lançou para um console com CD. Isso era uma baita de uma novidade na época. Pela primeira vez na minha vida, eu tive um videogame que rodava CD, que era o Playstation 1. Então foi o primeiro jogo aí da Square lançado para uma plataforma que rodava CD. O primeiro jogo de luta da Square também, se eu não me engano. A Square nunca tinha lançado um jogo de luta assim dessa maneira, se eu não me engano. O jogo traz uma mecânica de combate muito legal. Você pode, basicamente, você tem três botões aqui para você atacar. Você pode atacar embaixo, no meio ou em cima. Claro, se você, por exemplo, dá dois toques para trás ou dois toques para frente, você consegue variar aí esses golpes. Mas a princípio você pode atacar no meio, atacar em cima, atacar embaixo. Você pode defender também, você pode pular e você pode agarrar. Agarrando, você pode jogar o cara para trás, pode jogar o cara para frente, olha só, jogada para trás. Você pode contra-atacar também, pode fazer um contra-garre. Então era uma mecânica muito complexa para a época. Para 1996, era uma mecânica nem tão complexa, mas vamos chamar de uma mecânica completa. Então você tem muitas variações do movimento, você viu aí como que eu joguei o cara agora. Quando você consegue também contra-atacar um agarre, você consegue fazer coisas muito diferentes. Os personagens, todos eles, eles têm muita personalidade, todos os personagens. Todos têm muita personalidade, não são personagens genéricos assim, são personagens de personalidade. Todos eles. Então chamava muita atenção. Chegou a sair um Tobol número 2, a sequência Tobol número 2 saiu no Japão. Não saiu nos Estados Unidos, não saiu na Europa. Nunca foi lançado. O Tobol 2 nunca foi lançado nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Mas aqui no Brasil você conseguia umas versões alternativas aí do jogo. Eu mesmo tive uma versão alternativa do jogo. É muita criatividade, né? Esse cara verdinho aí se chama Green. É muita criatividade. Mas tudo bem, mas o jogo no geral, ele é muito criativo. E como o jogo vinha em CD, porque na época você não tinha esse negócio assim de internet. A internet estava começando, né? Estava engatinhando. Ainda tinha a BBS na época. Eu usava a BBS. Comecei a usar a internet via BBS, que acho que em 94. Não me lembro. Então a internet estava engatinhando. Aí como... E era pra você... Você não tinha muito esse negócio de demo igual tem hoje, né? Você baixa uma demo de jogo na internet. Antes do Playstation, pra você colocar uma demo em outro jogo, uma demo de um jogo em outro jogo, ficava caro. Porque você tinha que colocar mais memória no cartucho e ficava caro. Como o CD vinha com muito espaço, você podia, por exemplo, vender um jogo e botar ali a demo de outro jogo que seria lançado. Foi isso que aconteceu nesse. O Tobol vinha com a demo do Final Fantasy VII, que seria lançado no ano seguinte, em 1997, né? É um jogo bem bacana mesmo. Muito divertido. Você tem aí o modo torneio, que é o modo que eu estou, que eu quero mostrar pra vocês até o final. O final é o mesmo pra todos, só muda o personagem que você tá, né? Vai aparecer ele lá na tela final, mas é o mesmo final pra todos. Então eu vou mostrar o final aqui do 2G pra vocês, vai ser o mesmo pra todos. Então você tem o modo torneio, que é o modo que eu estou. Tem o modo versus contra o computador. O modo versus contra outra pessoa também. Tem o modo de prática. Tem o modo dungeons, o modo campanha. Como se fosse um modinho história aí, o modo calabouço. Que ele tem também. O jogo na época rodava com uma taxa de quadros bem alta. Então o jogo rodava muito liso. Você tinha imagens aí bem convincentes. Era muito legal. E você tinha esses personagens aí muito legais também. Muito caricatos, característicos. Muito legal. E a liberdade que o jogo te dava, né? De você poder transitar aí pelo cenário. Olha que legal. Transitar por toda a arena. Você pode cair da arena. Você pode jogar o seu adversário da arena. Ele pode jogar você da arena. Então era muito legal mesmo. Jogo muito bacana. O Quest Mode é o nome do modo que eu estava tentando lembrar. Era o Quest Mode. O Quest Mode é um modo também 3D. que você vai passeando aí por um mundo e vai lutando. A mesma mecânica de jogo. Vai lutando, tudo aí. Tudo normal. E você pode desbloquear alguns personagens. Você pode desbloquear os chefes. Quase todos os chefes. Vou explicar isso aí pra vocês mais pra frente. Jogo bacana. Vale muito a pena. O jogo que na época, como eu falei, me chamou muito a atenção. O jogo se passa em um planeta chamado Tobol. Por isso que o jogo chama Tobol. Que raiva que eu tenho disso, meu. Quando o cara faz uma dessa, parece que eu não esperava. É um judoca o cara. Me jogou pra fora. Que lazarento. Não tem problema. Você perdeu. Você perde aí. Um continue. Não tem problema nenhum. Isso é normal. Provavelmente eu vou perder. Quero mostrar pra vocês até o final. Faz um século que eu não jogo esse jogo. Joguei uma vez só. Agora só pra pegar um pouquinho do jeito. Pra relembrar os controles. Porque eu joguei isso aqui na década de 90. Mas então provavelmente vou morrer mais do que uma vez. Porque tem alguns chefes bem difíceis aí nesse jogo. Uns chefes bem difíceis. Então esse jogo ele se passa num planeta que não existe, é claro. Um planeta chamado Tobol. Que é daí que vem o nome do jogo. Nesse planeta tem depósitos de um minério chamado Molmoran. É um minério chamado Molmoran. Esse minério ele pode ser usado como fonte de energia. Então todo mundo quer esse minério. E aí eles estão realizando esse torneio. Que é o 98º torneio que acontece no planeta. Pra determinar aí quem é que tem os direitos do minério. Olha que história sem pé nem cabeça. Aqui tem um monte de minério. Imagina, a gente descobre o adamântio na terra. O vibrânio na terra. E aí, de quem é o direito do vibrânio? Ah, vamos fazer um campeonato de artes marciais aí pra saber. Quem é que tem o direito do vibrânio. Não faz nem sentido isso. Não tem pé nem cabeça. Tem pé e cabeça por quê? Nesse momento aqui do vídeo, vocês já se tocaram com quem que o Tio G aí se parece? Ele não tem um quê aí de Dragon Ball? Então, porque a arte é do Akira Toriyama. É incrível que onde o Akira Toriyama bota a mão faz sucesso. É uma coisa... Eu não sei o que esse cara... O cara tem uma caneta de ouro, um dedo de ouro, um toque de midas. Eu não sei o que esse Akira Toriyama tem. Onde ele bota a mão faz sucesso. A história nem era contada no jogo. Quando você comprava o jogo, ele vinha com o manual e o manual contava a história. Falava dessa história, do planeta Tobal, do minério, que era fonte de energia, do campeonato, do torneio, 98º torneio e tal. E aí tinha lá, né? Nos créditos do jogo aparecia o nome do Akira Toriyama. Se eu não me engano, é o primeiro nome que aparece. O cara é responsável pela arte. Então, todo o design aí, o visual, é de responsabilidade do Akira Toriyama. Isso é uma coisa que o Akira Toriyama sabe fazer, é criar personagens. E ele criou personagens espetaculares. Todos os personagens têm uma identidade muito forte. Eles têm carisma. Então, os personagens também ajudaram muito esse jogo. É um jogo que faz muita falta. Eu gostaria muito de ver um Tobal aí, um Tobal 3, da atual geração de consoles. Eles seriam uma coisa excepcional. Como eu falei, o jogo traz oito personagens, mais três chefes. Esses três chefes, no modo dungeon, no modo calabouço, você pode desbloquear eles. Exceto um. Tem um chefe aí que é muito apelão, vocês vão ver, que chama... Chama Nork. É um bicho grandão e tal. Tem até uma estratégia pra vender ele, pra vencer ele. Ele é um bicho grandão, ocupa a tela toda. Então, não faria sentido você desbloquear ele aí. Porque quem escolhesse ele, iria ganhar, né? Então, ele você não desbloqueia, mas você não desbloqueia o Nork. Vocês vão ver ele. Mas você desbloqueia o S-Nork. O Small Nork. O Snork, como é chamado aqui. Que é um Nork pequenininho. Vocês vão ver quando chegar nele. Claro que você tem que ir lá no modo dungeon. E você tem que lutar contra eles e vencer no modo dungeon. Pra você conseguir desbloquear. Se você for no modo dungeon, for descendo, 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 chegar no trigésimo andar do modo dungeon. Tem um robô que chama Toriyama Robô. Esse Toriyama Robô, obviamente, é uma homenagem ao Akira Toriyama. Então, tem o robô do Toriyama que você pode desbloquear. Esse robô não aparece em momento nenhum, em lugar nenhum no jogo. Só que quando você vai no modo dungeon e vai jogando, vai jogando, vai jogando. Chega lá no final. Aí você consegue desbloquear o robô Toriyama. Vale muito a pena mesmo. Só, eu tô jogando aqui a versão do RetroSori. Já falei pra vocês do RetroSori. Tem vídeo aqui no canal e tal. Como esse jogo, olha aí. Esse aí é um dos chefes, o Mufu. O Mufu é o primeiro chefe. Esse é o primeiro chefe. Parece um sapo marrom, né? Então, como esse jogo aqui, ele é um jogo do Playstation 1. Playstation 1, os jogos vinham em CD. Você tinha muito espaço. Então, você tinha introduções de jogo que era um filme, por exemplo. Porque tinha muito espaço. Então, o pessoal aproveitava esse espaço. Espaço que sempre foi problema, né? Capacidade de armazenagem. Sempre foi problema no mundo dos videogames. Deixou de ser problema. Ficou muito barato. Se armazenar informação em CD era muito barato. Então, o pessoal tacava coisa nos jogos. Então, eles pegaram uma equipe de músicos, por exemplo, na época. Uma equipe de músicos da Square. E eles fizeram, no total, foram mais de 20 músicas que eles fizeram. Mas 22 músicas que eles fizeram pra esse jogo. Mas imagina, colocar todas as 22 músicas aqui. Então, na versão do RetroSori não tem as músicas. Só isso que é ruim nesse jogo aqui. Isso só pros jogos de Playstation, né? Que tem muitas músicas como esse. Então, eles tiram as músicas pra não ocupar a memória. Porque a gente voltou pra questão da memória, né? Voltamos pra questão da memória. Venci o Mufo. Mofo? Não, é Mufo mesmo. Esse aí é o Nork. Esse é o apelão. Tá? Ele é tão grande que você não consegue se aproximar dele pra dar golpe. E o golpe dele te atinge muito longe. Além disso, a estratégia dele é te jogar pra fora. Mas ele é besta e caiu. A estratégia dele é jogar você pra fora. Então, qual que é a estratégia pra vencer ele? Bater, 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 é claro. E bater pra cima dele. E quando ele começar a te jogar pra trás, você começa a esquivar. Começa a ir pro lado. Começa a dar toque. Ai, meu Deus. Eu mesmo me joguei, caramba. Você começa a dar toque pra tentar desviar dele. E aí, ele fica na borda do ringue. E aí, você joga ele. Então, a estratégia é pra você vencer ele. Se não, você não vence. Porque ele começa a te dar uns socos aí que te alcança lá embaixo. E quando ele vê que não dá, ele vai pra cima de você e ele te empurra. Não tem como você... Ah, não acredito que fiz isso de novo. Tentei dar outra vez, tudo bem. Ele que me empurrou. Essa vez não. Eu quis ser muito rápido. Não, não dá. Tem que esperar ele chegar pertinho mesmo. Vamos tentar de novo. Tentei dar outra vez. A CIDADE NO BRASIL E vocês viram que não temos as músicas, temos só os sons dos golpes aí e as vozes. Esse é o boss final, o Udan. O Udan é o demônio, pra você derrotar ele, nossa senhora, tentar lutar aí, ter uma variedade de golpes, o bicho é rápido, ele é muito ágil, ele é pequeno, você acertar em cima é complicado, ele agarra muito fácil também, é difícil, então você vai ter que ir numa estratégia apelativa. Geralmente pra você, isso, claro, era Playstation 1, Playstation 1 tinha muito isso aí nos jogos, né, você pegava um esqueminha e você, a inteligência artificial dos adversários não era muito grande, então você aprendia um esqueminha e conseguia derrotar eles, por exemplo, nesses golpes embaixo aqui, dando essa rasteirinha, olha lá, aí você consegue derrotar. Então como eu falei, vocês viram que as músicas não tem, é bom que não dá flag, né, porque a indústria fonográfica é mercenária ao extremo, é pior que a indústria farmacêutica, então é bom que não dá flag, mas isso só acontece aqui no Retrosol e em alguns jogos do Playstation 1, jogos assim que tem muita música, igual nesse jogo aí, 22 músicas, aí fica complicado, não dá pra colocar tudo, então eles tiram aí as músicas. Replay! Foi pro saco! Prontinho, derrotei, o Dan é o chefe final, se eu não me engano, é ele o chefe final sim, todos eles você desbloqueia, só o Nork que não, como eu falei que você desbloqueia o Snork, que é um Nork pequenininho, o Small Nork, você desbloqueia ele numa versão menorzinha e aí você pode jogar com ele também, então quem quiser desbloquear os personagens, tem que jogar no modo Dungeon. Olha só o Imperador aí, me deu um troféu, sou campeão e tal, e é o mesmo final pra todos os personagens. Qualquer personagem que você pegue vai ter o mesmo final, olha aí, o Character Design, o design dos personagens do Akira Toriyama, como eu falei pra vocês, como eu falei também, é incrível que onde esse cara bota a mão faz sucesso, um jogo bacana, eu gosto mais do Tobol 2, o Tobol número 2 eu acho bem melhor, claro, é a sequência, né? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueça aí de deixar o sininho do canal ativado, tem um sininho, deixa ele ativado, pra você ficar por dentro das novidades. Todos os dias temos vídeos novos aqui no canal, se você não ativa o sininho do canal, não deixa ele ativado, você vai se perder do canal, não vai obviamente receber nenhum vídeo novo, todos os dias temos vídeos novos aqui. Deixa seu comentário também, se você está gostando, olha aí, o Imperador aí, do planeta, né? Então vão aparecendo aqui todos os personagens aí do jogo. Então não esqueça aí de deixar o seu comentário, eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal, diz aí se você quer ver mais jogos antigos, mais jogos clássicos, tem uns jogos clássicos excepcionais, no RetroSolid, se vocês quiserem ver mais, quiserem que eu mostre mais pra vocês, deixa aí no campo de comentários, que eu leio sempre todos os comentários, não dá pra responder todos, eu gostava desse verdinho aí, eu gostava muito, eu quis mostrar pra vocês um personagem mais característico aí, que lembra mais o design do Akira Turiyama, mas esse aí lembra também, né? Esse verdinho aí, o Green lembra também, é um personagem muito bom, muito ágil, cara rápido pra caramba, esse robozinho também, você sabe jogar com ele, ele é o demônio, pra você derrotar ele quando você pega ele mais no final, ele é o demônio, mas eu gostava muito de jogar com o Green. No Tobol 2 tem outros personagens, claro, né? Tem uns personagens novos aí, diferentões. Essa aí tá no Tobol 2, a mulher grandona, então vocês perceberam que nós temos seres humanos e temos alienígenas também, então tem diversos alienígenas, é bem coisa do Turiyama, né? Se você pegar o Dragon Ball Super, você tem humanos, você tem alienígenas, você tem robôs, a mesma coisa aqui, você tem humanos, você tem alienígenas, você tem robôs, então você percebe a arte do Akira Turiyama, é mais ou menos o que aparece lá no Dragon Ball Super, quando a gente vê a guerra lá entre os universos, mais ou menos a mesma coisa. Olha aí, tem um bicho que parece o galo, tem um bicho que parece o demônio, o bicho que parece o demônio parece muito o Daburá, né? O Daburá lembra? Lembra, vai. Não muito, mas lembra o Daburá, por exemplo, o demônio que aparece aqui. Então, pra quem conhece a arte do Akira Turiyama, fica absurdamente reconhecível. E hoje eu vou ficando por aqui, meus amigos, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais, fui!